20 do posto pesadão e essa é nossa hein Aproxima as meninas vai começar o sentadão A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruibinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruibinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruibinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão Aproxima as meninas vai começar o sentadão A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A roibinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A loirinha vai no chão, prepara a posição Rit do Poço Pesadão Rit do Poço Pesadão É tudo ao vivo, hein? Ei, Galega mostra que você arrasa Ei, Morena mostra que tu é treinada Faz um movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa fusampa Bate a bunda, bate na disputa das pautranca Vai jogando essa fusampa Bate a bunda, bate na disputa das pautranca Vai começar a disputa Vai jogando tum-dum-dum, vai sentando tum-dum-dum Vai que vai jogando Vai jogando vai jogando tum-dum-dum Vai sentando tum-dum-dum Vai que vai jogando Vai que vai jogando, vai, 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 vai que vai jogando Xiii papai, detona o som, é pra tocar no paredão Ei, galega mostra que você arrasa Ei, morena mostra que tu entra em nada Faz um movimento pra estigar os quebrada Tira tua brava aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa fusanfa Abaixa a bunda, bate na disputa das potranca Vai jogando essa fusanfa Abaixa a bunda, bate na disputa das potranca Vai começar a disputa Xiii Vai jogando com dundum, vai sentando com dundum Vai jogando com dundum, vai que vai jogando Vai jogando tum-dum-dum, vai sentando tum-dum-dum Vai que vai, vai, vai que vai jogando Hit do poxo pesadão É ritido, poxa o pesadão Essa é pra tocar no paredão Eu vou te fazer só um pedido, novinha Chifó, foi sucesso Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, seu amigo e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado É tudo ao vivo Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, seu amigo e o baseado Eu, você, seu amigo e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Atenção todos os paradões Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copilhada Mas elas comentam que é a hit pra jovinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai com bundão Vai, flexionadinha 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 Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copiada Mas elas comentam que é a hit pra jovinha Vai com bundão, vai Flexionadinha, vai com bundão Vai, flexionadinha, tá doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada das novinha Vai com bundão, vai Flexionadinha, vai com bundão Vai, flexionadinha, tá doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada das novinha Vai com bundão, vai Flexionadinha, vai com bundão Vai, flexionadinha, vai com bundão Vai, flexionadinha, vai todo mundo dançando na pegada das novinha Onde tu senta, onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiota